Bem-vindos a 2Players, eu sou o San Andreas, estamos aqui em Skyrim, e vamos, estamos aqui na cidade de Solstain, esse é o meu personagem que é um argoniano, um Reptile, eu pulo, eu pulo, oh. Beleza, e vamos fazer esta missãozinha aqui ó, The Dark Ascent, vamos lá, pra onde tem que ir, pra cá, vai dentro da mina. Não lembro pra que usa isso aqui mais, é dentro dessa mina aqui, vamos lá então né. Vamos lá, mata, ah caramba. É foda-se, partinho. Não, não lembro. Porque ele não foi embora. Você é um pirate! Vamos lá, vamos entrar. Fedeu o negócio. Quem está lá? Estou vendo já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui vai feder. Estou vendo já. Vamos lá. Aqui vai feder. Aqui vai feder. Já estou vendo já. Está na frente. Não, vou ter que apelar, né? Vamos lá. 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 Eu fico perdendo o shift, caralho! Uh! Vou morrer! Nossa! Cadê meu bar? Cadê meu escudo? O bagulho vai ficar louco pro lado deles. Não sei, cadê meu escudo? O bagulho vai for. Essa é a espada... Ah, não tem escudo. Achei escudo aqui. Não. Ah, que mal. Tem que ter achado escudinho. Tô louco, quase morri agora que eu vim. Tô fraco pra caralho. Morri. Não. Difícil essa parte aqui? Muito difícil, galera. Vou voltar ao meu antigo. Pensei que eu ia conseguir fazer com os dois. Com o arqueiro. Nossa senhora. Não tá dando não. Não tá dando dano nenhum. Não tá dando dano nenhum. Não tá dando dano nenhum. Deixa eu botar o arco. Vou botar um arco. Aqui ó. Vou botar o 5. E aí. 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 Vem garotão! Vem garotão! Toma, trocha! Toma, trocha! Toma, trocha! Pô, difícil, hein? O que tá se fudendo é a sirena sozinho! Tem que pegar uma sireminha melhor, hein? Nossa senhora, não tô aguentando nada aqui! Tem que pegar uma sirena sozinho! Tem que pegar uma sirena sozinho! Tem que pegar uma sirena sozinho! Tem que pegar uma garotão sozinho! O que é que? Tem que pegar! O que é isso? Quem está lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.